MÚSICA Tu és tudo o que tenho sim És um presente de Deus pra mim És o amor da minha vida É quem me traz inspiração Pra eu compor essa canção E dizer que te amo sim Tu és o amor da minha vida A bênção que me ilumina Que me dá força pra viver Senhor segura em minhas mãos Não deixe eu cair no chão Quero contigo ser feliz Tu és a minha alegria Nas noites frias e sombrias Quando eu estou na solidão Tu és o amor da minha vida A bênção que me ilumina Que me dá força pra viver Senhor segura em minhas mãos Não deixe eu cair no chão Quero contigo ser feliz Tu és o amor da minha vida A bênção que me ilumina Que me ilumina Que me dá força pra viver 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 Minha vida Que me dá força pra viver Que me dá força pra viver Que me dá força pra viver E aí Que me dá força pra viver Tô comья Mas do você Eu rencontrei Que me dá força pra viver Quando eu procure Que me dá depends Maximum